MÚSICA Ela entra na roda e não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo e quer me iludir Ela tá pensando, ó, tá pensando Tá pensando que o mundo carinho Daquele jeito você vai se amarrar, se pedir vou te dar Mulheres, tá pensando que eu não dou carinho Daquele jeitinho você vai se amarrar, se pedir vou te dar Um, dois, um, dois, três Come todinha, come todinha, come todinha, come todinha Quer mãe, quer mãe, se pedir vou dar mãe Come todinha, come todinha, come todinha, come todinha Todinha, todinha, e se pedir vou te dar mãe Sabe onde é que você vai, chacarinho, mãe? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, é bem aqui Vamos embora, vamos embora É bem aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto